A estatística é uma ciência exata que visa fornecer subsídios ao analista para coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar dados. Trata de parâmetros extraídos da população, tais como média ou desvio padrão. Apesar de a estatística ser uma ciência relativamente recente na área da pesquisa, ela remonta à antiguidade, onde operações de contagem populacional já eram utilizadas para a obtenção de informações sobre os habitantes, riquezas e poderio militar dos povos. Os conceitos estatísticos têm exercido profunda influência na maioria dos campos do conhecimento humano. Métodos estatísticos vêm sendo utilizados no aprimoramento de produtos agrícolas, no desenvolvimento de equipamentos espaciais, no controle de tráfego, na previsão de surtos epidêmicos, bem como no aprimoramento de processos de gerenciamento, entre outros. Não perca essa oportunidade! Faça já sua inscrição. Acesse o site www.portaleducação.com.br Espero você em nosso ambiente virtual. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto